Então, a nossa delegação que está compondo essa jornada sangue indígena em uma gota mais, nós queremos agradecer, agradecer a vocês, os brasileiros que moram na Holanda, brasileiros e brasileiras que estão na resistência, que estão se juntando também com outras pessoas aqui na Holanda, muitos holandeses também que estão aderindo a essa luta em defesa do Brasil, em defesa do meio ambiente e que também estão se juntando a nós, povos indígenas. Queremos aqui prestar esse agradecimento por estarem aqui hoje, nesse dia de chuva, e mesmo assim vocês não me diram esforços para estar aqui recebendo a gente. E está sendo muito importante esse contato, essa aliança que a gente está construindo, porque nesse momento que nós estamos sobre duros ataques do governo brasileiro, é muito importante que a gente possa fortalecer essa unidade, em defesa do Brasil, em defesa da democracia, em defesa do meio ambiente. E aqui na Holanda é esse lugar que tem muitos empresários que estão comprando produtos no Brasil, que estão produzindo muitos produtos no Brasil, é o maior importador da soja brasileira, e essa soja está causando muitos prejuízos lá para nós, para o meio ambiente, para nós indígenas, e com certeza as consequências disso não ficam só para nós, ficam para todo mundo, ficam para o planeta. E nós indígenas resolvemos fazer essa turnê nesses países, falar com esses empresários, falar com parlamentares, falar com autoridades de governo, falar com a sociedade também, enquanto ainda nós temos tempo, temos tempo ainda para fazer com que as pessoas compreendam que é urgente uma mudança de comportamento, que é urgente uma mudança no modelo de produção. Qualquer coisa que vier a acontecer, de impactos, vai prejudicar o planeta inteiro. Então nesse momento o mundo inteiro está preocupado com as mudanças climáticas, mas poucos estão dispostos a mudar o seu comportamento, a mudar as suas formas de consumo. Então se não houver essa mudança na forma de consumo, a gente também não vai conseguir alcançar essa redução dos efeitos das mudanças climáticas. Então nós estamos com essa missão de alertar o mundo, de chamar as pessoas para juntar-se a nós. Se não compreende a causa indígena, se não quer lutar por nós, tem que lutar por você mesmo. E lutar por você mesmo é defender os territórios que a gente está defendendo. É esses territórios que garante a floresta em pé, essa floresta que garante o ar para todo mundo. É nesses territórios que estão as maiores nascentes de água doce, de água limpa, que distribui água no mundo inteiro. Então se as pessoas não querem se juntar a nós por nós, tem que juntar por si mesmo. Porque a nossa vida, a nossa luta é em defesa da vida. E para defender a vida é preciso defender a mãe terra. E nós indígenas compreendemos o nosso território com o nosso próprio corpo. E por isso nós realizamos esse ano no Brasil a primeira marcha das mulheres indígenas. Foi uma marcha chamada pelas mulheres indígenas do Brasil, mas foi a primeira marcha das mulheres indígenas do mundo. E nós seguimos convocando todas as mulheres para um grande ato, para uma ação global no dia 7 de dezembro. Nós estamos chamando essa ação global em defesa do clima. Então é um chamado nosso das mulheres indígenas do Brasil, para todas as mulheres do mundo. Essa luta pelo clima é urgente. Mas para nós, antes do clima, é importante preservar os modos de vida. Porque nós, povos indígenas, com nossos modos de vida próprios, estamos conseguindo garantir ainda 82% da biodiversidade que existe no mundo. Se acaba essa biodiversidade, todo o planeta está ameaçado. Então é muito importante que haja essa abertura para essa compreensão que nós, povos indígenas, estamos trazendo esse alerta e essa contribuição. E muitas das vezes pagando com a nossa própria vida. Já são muitos os casos de assassinatos. E nesse governo Bolsonaro, um aumento considerável de conflitos nos nossos territórios. Um aumento considerável de ataques nos nossos territórios. E esse ataque hoje, ele está institucionalizado. Porque é autorizado pela autoridade máxima do país. Então nós não estamos dando conta mais de fazer essa luta sozinha. Nós queremos o apoio de todos, de todas vocês. Que estão no Brasil, que estão fora do Brasil. Mas é muito importante defender o nosso país. E defender o nosso país é defender os nossos territórios. É defender os modos de vida. É defender a biodiversidade. É defender o meio ambiente. Só assim nós estaremos, de fato, contribuindo para a continuidade da vida no planeta. É isso aí, gente. Seguimos juntos, seguimos juntas. Contamos muito com o apoio sempre de vocês. E agradecemos de coração toda essa acolhida que vocês nos deram nesses dias que nós estamos aqui. Sentir o calor brasileiro, onde quer que a gente esteja, é a melhor coisa do mundo, né? Obrigada. Obrigada.